E continuamos a dar voz aos candidatos às eleições legislativas de 10 de março. Hoje é a vez de ouvirmos as propostas da Aliança Democrática, que junta PSD, CDS e PPM. E para isso recebemos em estúdio José Cesario, cabeça de lista pelo Círculo Fora da Europa. Boa noite, seja muito bem-vindo à fala. Vamos começar por olhar para um cenário pós-eleitoral. Se acontecer a nível nacional aquilo que aconteceu nos Açores, a Aliança Democrática também irá optar por governar com maioria relativa, para não depender do Chega? Essa é a nossa intenção. Aliás, o líder da coliação, o presidente do meu partido, nunca o escondeu. Nós governaremos se ganharmos as eleições. E, evidentemente, governaremos, em princípio, sozinhos. Mas isso trará a estabilidade que o país precisa? Trará, com certeza, porque também quero acreditar na boa-fé, na responsabilidade dos nossos adversários. Ficam nas mãos do Partido Socialista, no fundo. Todos os nossos adversários. Os portugueses conhecem o Partido Social Democrata, conhecem, conheceram as nossas experiências governativas do passado e sabem bem que nós agimos sempre com responsabilidade, tendo em consideração os superiores interesses portugueses. Foi assim no passado. O PSC esteve em todas as soluções que salvaram o país, de situações extremamente dramáticas. E é isso que, naturalmente, vai acontecer agora. A mais recente sondagem mostra que, pela primeira vez, a AD é à frente do Partido Socialista. O que é que acha que contribuiu para esta mudança? E, por outro lado, porquê é que morou tanto tempo a chegar depois da queda do governo do PS? É natural, sabe? Porque as pessoas vão lentamente absorvendo a realidade do país, a realidade da conjuntura política e, portanto, não me surpreende que só agora o transmitam. Eu devo dizer-lhe que tenho um contacto permanente com as pessoas, com muita gente, quer dentro, quer fora do país. Portugueses, até fruto das circunstâncias, da condição de ser candidato por fora da Europa. E há muito tempo que eu sinto exatamente essa tendência. Eu conheço, posso dizer-lhe, que conheço centenas de pessoas que votaram noutros partidos, em vários partidos, e que vão votar na aliança democrática desta vez. E, evidentemente, que, por vezes, as sondagens não transmitem isto. Há muita forma de fazer as sondagens. Eu não discuto a parte técnica, evidentemente. Respeito muito as pessoas que as fazem. Mas a verdade é que, nesses últimos atos eleitorais, tem havido uma série de falhas que são dificilmente compreensíveis. Para a coligação com o Partido Monárquico, para que os eleitores percebam, deveu-se exatamente a quê? Foi apenas para evitar um problema jurídico, tendo em conta o nome da aliança democrática? É a reedição de uma aliança política que tem uma marca fundamental para Portugal e para os portugueses. Francisco Sá Carneiro, ao lançar a aliança democrática em 1979, trouxe para Portugal uma nova esperança. Mas faz sentido o PSD associar-se ao Partido Popular Monárquico? Pergunto-me se o partido se revê também naquilo que o PPM defende, um partido antissistema e eurocético, muitas vezes com um discurso discriminatório com as mulheres. Não, repara, repara, o nosso objetivo é congregar forças. Porque temos também, para além dos partidos, temos centenas, milhares de independentes nas nossas listas de candidatos. Mas não me respondeu, se vê-se o PSD na defesa de valores do PPM? Não temos que nos rever em certas ideias do PPM. O PPM é que tem de se rever nas ideias do maior partido da coligação. Vai voltar a ser cabeçalista pelo Círculo Fora da Europa, lugar preenchido em 2022 por Maló de Abreu, que saiu do PSD para o Chega. Como é que vê estas saídas do PSD? Foi a nossa opção. Quando avaliámos as condições de candidatura de determinadas pessoas, nomeadamente que estavam a receber estas funções, avaliámos-las e verificámos se havia ou não havia condições para uma recandidatura. Concluímos que não havia essas condições, por vários fatores, ligação com o eleitorado, o trabalho feito na Assembleia e fizemos uma outra opção, naturalmente. Mas em relação às saídas do PSD, nomeadamente a de Maló de Abreu, são perdas para o partido? Não, é uma opção deles. Respeito-a, posso divergir de alguma argumentação utilizada, mas naturalmente respeito-a. Mas repito aquilo que disse há pouco, desde o início que a nossa opção foi que não contávamos, neste caso, concreto com ele. A corrupção está na ordem do dia e é frente cívico que enviou mesmo propostas anticorrupção para Luís Montenegro de Pedro Nuno Santos. O que é que acha dessas propostas? Repare, nós temos de... esta é uma questão absolutamente central. Passa por aí uma boa parte da desconfiança dos cidadãos em relação à política em geral. Eu ando na vida pública há muitos anos e sempre sofri imenso quando verifico que há uma situação, um caso ou outro, que foge àquilo que é normal, que é regular e que choca as pessoas e que afasta muita gente da política. E, portanto, nós entendemos que... há muito tempo que dissemos que tínhamos um conjunto de propostas que consideramos centrais para a mudança. Por exemplo, o combate ao enriquecimento ilícito. É absolutamente determinante. A inversão do ónus da prova, a questão do lobbying, a regulação do lobbying, que são aspectos centrais do combate à corrupção. E, evidentemente, para além disso, há outras coisas que as pessoas não falam normalmente, mas que são vitais. Uma delas, por exemplo, é um funcionamento normal dos serviços públicos. Quando os serviços não funcionam, quando o licenciamento é difícil, quando o agendamento de atos de qualquer tipo de natureza administrativa é difícil, temos, normalmente, corrupção. E vai ser possível os eleitores se acreditarem nessa defesa e nesse combate à corrupção por parte de um governo da AD, tendo em conta que Luís Montenegro não foi rápido a retirar a confiança política a Miguel Albuquerque, no caso da Madeira, um caso de suspeitas de corrupção. Os portugueses sabem muito bem o que nós fizemos no governo a esse nível, sempre que fomos poder. Mas esse não foi um bom então, não foi. Com Cavaco Silva, com Pedro Passos Coelho, com Durão Barroso, com Francisco Sá Carneiro. E sabem muito bem que, em termos de prática governativa, nós não hesitamos, se houver alguém do PSD acusado do que quer que seja, evidentemente que nós exigimos que seja apurada toda a verdade, tal como em relação à Madeira. Luís Montenegro foi extremamente cuidadoso na gestão deste processo. Há aspectos que se prendem também com a autonomia regional, é preciso ter isto em consideração. A autonomia regional para nós não é uma palavra vã, nunca foi. Somos o grande partido defensor da autonomia e, evidentemente, chega-se a um momento em que a palavra é da justiça. A justiça deve investigar. Nós, neste momento, não sabemos exatamente de que é que as pessoas são culpadas. Então, se houver arruídos dentro, por exemplo, de um governo da AD, por suspeitas de corrupção, essas pessoas não serão afastadas? Nós já demos destes. Sempre houve pessoas que saíram da comissão política do partido, desta comissão política do partido, porque havia suspeitas. Havendo suspeitas, as pessoas saíram. É normal. Olhando para estas manifestações dos polícias que temos visto nos últimos dias, como é que a AD pretende resolver este problema? Há várias coisas a fazer. Desde logo, reconhecer uma coisa é que a situação social, a situação salarial dos polícias, de todo o setor da segurança, naturalmente, necessita de investimento. Vão ceder à questão do subsídio? Há que reconhecer que há que fazer atualizações. Agora, desde que essas atualizações salariais não ponham em causa as questões que se prendem com o equilíbrio das contas públicas. Isto é evidente. Isto para nós é absolutamente central. Está em causa o interesse do Estado, o interesse dos cidadãos, o interesse dos portugueses. Agora, é óbvio que a autoridade das forças de segurança, a capacidade de atuação e de intervenção das forças de segurança, não pode ser posta em causa. Mas a questão do subsídio de risco vai ou não ser atribuída, caso seja um governo? Será feita uma atualização que será avaliada, no momento, em função de um conjunto de fatores. Os fatores que se prendem, nomeadamente, com o crescimento da economia. Há uma questão central para o futuro. É bom que as pessoas tenham consciência disto. O desenvolvimento que viermos a promover terá muito a ver com os níveis de crescimento económico que conseguermos. A nossa aposta na valorização de serviços públicos, a nossa aposta no incentivo à iniciativa privada, às empresas, à intervenção das empresas a nível produtivo, na captação de investimento estrangeiro, é exatamente no sentido de podermos melhorar os salários, melhorar as condições de atuação dos agentes do Estado em geral, também das forças de segurança. E em relação aos agricultores, o que é que a AVE propõe? É muito simples. Desde logo, as condições da política agrícola comum têm... É bom termos em consideração uma coisa. As condições dos agricultores portugueses não são exatamente iguais às condições dos agricultores do resto da Europa. Desde logo, há um conjunto vastíssimo de agricultores em Portugal que necessitam de apoios que, por vezes, não vêm através da política agrícola comum. E, portanto, há necessidade, desde logo, dos nossos serviços funcionarem muito perto desses agricultores. A agricultura portuguesa tem mudado. Tem mudado de uma forma extremamente satisfatória. Mas entendemos que é possível mudar mais, conjugando exatamente esses apoios provenientes da política agrícola comum com apoios internos. Há também questões de organização. Nós entendemos que foi muito desvalorizado, por exemplo, o setor florestal nestes últimos anos. Portanto, há passos a dar que é possível, que estamos convencidos que podem ter resultados bem significativos, sobretudo com uma grande confiança nos produtores portugueses. Em geral, também nos produtores agrícolas e podendo conjugar exatamente os apoios comunitários com os apoios internos. Vamos falar também da questão laboral. A Aliança Democrática quer ver o salário médio nos 1.750 euros. Como é que vamos fazer isto? Com o crescimento económico. Não há outra forma. Isso é demasiado claro. É um objetivo a quatro anos, está anunciado. Para nós está absolutamente indispensável a consegui-lo. O facto do salário médio em Portugal ser muito baixo é que é o grande fator que leva a que muita gente continua a abandonar o país. Nós estamos com níveis de imigração que continuam a ser altos e muitíssimo altos, sobretudo a nível dos quadros. E, portanto, é absolutamente indispensável. Para além das atualizações regulares e normais, um salário mínimo. É muito importante que o salário médio cresça. E se não crescer até um valor desta natureza, até 2028, evidentemente que continuaremos a ter problemas muito sérios. Porque a verdade é esta. Em 2022, 47,6% das pessoas que emigraram têm curso superior. É bom que as pessoas tenham consciência disto. Em 2015, eram 29,9%. Hoje são 47,6%. No que toca à recuperação do tempo de serviço dos professores, comprometem-se a fazê-lo. O que é que mudou desde 2019 quando o PSD não aprovou esta proposta no Parlamento? Não, houve circunstâncias políticas na altura. Houve negociações e houve circunstâncias políticas que levaram a que não se tivesse chegado a um acordo. Nós temos avaliado muito adequadamente vários setores, evidentemente, dos serviços públicos em geral e da sociedade portuguesa. E, evidentemente, concluímos que neste momento é absolutamente indispensável fazer um investimento, eu diria, anormal na educação. Recordo às pessoas que os últimos dados dos testes PISA revelaram uma perda de qualidade do ensino em Portugal. A nível geral também? A nível geral, mas particularmente em Portugal. Estamos a falar em quebras na ordem dos 20% e que são dificilmente aceitáveis quando estão em causa níveis de conhecimento no âmbito da língua portuguesa, no âmbito da matemática, por exemplo. E, portanto, há que fazer um investimento nesta área da educação. Começa pelos professores. E, portanto, esta questão que se arrasta há anos, é verdade, e que foi criada no tempo da Troika, é verdade, e que nós estivemos intimamente ligados, e eu fiz parte deste governo, não me esqueço disso, evidentemente que é uma questão que tem de ser superada, porque, como dizia o doutor António Costa, a austeridade tinha acabado. Mas os governos socialistas foram incapazes de acabar com esta austeridade na prática em alguns setores que são fundamentais da sociedade portuguesa. Este é um deles, o setor da educação, o setor dos professores. E, para terminar, porque, apesar de faltarem muitos temas, não temos muito mais tempo, que promessa concreta quer a Aliança Democrática fazer aqui aos portugueses para estas legislativas de março? Acreditem em nós. Acreditem na nossa capacidade de mudar o país, de dar esperança aos portugueses, de desenvolver o país. Só desenvolvendo o país conseguimos evitar a saída dos quadros mais qualificados de Portugal, jovens e não jovens. Só desenvolvendo o país é possível mudar a saúde, mudar a educação, investir mais na habitação, ter mais investimentos estrangeiros. Estamos firmemente convencidos que temos condições para mudar. Estes últimos anos foram anos em que se andou para trás, em que em muitos aspectos se perdeu qualidade nos serviços, os serviços que prestamos às pessoas. É possível recuperar com confiança, acreditando que é possível ter esperança. A Aliança Democrática já deu, através das suas lideranças, dos seus protagonistas principais, já deu bons exemplos no passado como é possível mudar o país. Vamos continuar a dá-los no futuro. Muito bem, tudo já é necessário. Muito obrigado e até a uma próxima oportunidade. Eu vou te agradecer hoje. Obrigado e boa noite. Boa noite.